Sem dúvida nenhuma, muitos a odeiam e muitos a amam. Mas algo que ninguém pode negar é que Makima é uma das personagens mais importantes para a obra. E agora que finalmente chegamos na contagem regressiva para o lançamento do anime de Shensoumen, eu decidi voltar a falar da obra com um vídeo um pouco mais diferenciado. Se você gostou da ideia, comenta aí embaixo para continuar trazendo, ou coisas que eu posso acabar mudando. Deixe seu like, se for novo se inscreve aí, pega o seu cartazinho, senta aqui comigo e bora para mais um vídeo. Na moral, como as pessoas podem olhar para essas coxas e dizer que não gostam dela? Epa, epa, ainda tá gravando? O criador de Shensoumen, Fujimoto, já falou em uma entrevista que Makima foi o primeiro personagem que ele teve uma imagem sólida de como seria, pois ela é um personagem em Breath of the Star. Uma das outras obras ser realizadas na cabeça de Fujimoto, de muitas histórias de fantasia que ele já imaginou durante o colégio. Acredite ou não, Makima é a primeira dos quatro cavaleiros a aparecer na série. Dentro da obra de Shensoumen, existe um grupo conhecido como os quatro cavaleiros. Eles são a representação dos quatro cavaleiros do apocalipse na mitologia cristã. Assim como os únicos que ainda conseguem se lembrar dos demônios que acabaram tendo o nome devorado pelo próprio Shensoumen. Um tempo depois de ter sido revelada como um demônio, foi notado que o nome do demônio do controle em japonês era escrito com os mesmos kanjis que o primeiro dos quatro cavaleiros do apocalipse na mitologia cristã. Sendo assim, em uma outra interpretação, a tradução do nome de Makima também pode ser lido como O Demônio da Conquista. E pra quem não sabe, originalmente os quatro cavaleiros do apocalipse são Conquista, Guerra, Fome e Morte. Mas por causa de uma segunda interpretação, o primeiro cavaleiro também pode ser chamado de Pestilência. E acaba sendo associado a peste ou doenças. De acordo com Fujimoto, Makima teve duas fontes de inspiração na hora de criar seu personagem. Betten, de T-Centric Family. E Haruko, de Haruhara no FLCL. Betten sendo um ser mágico que é temido pelos outros e tem seus próprios sentimentos e questões internas que os seres humanos comuns não podem entender. E Haruko sendo uma personagem extremamente manipuladora. E que age de uma forma imprevisível, sem medo de agir o mais egoistamente possível. E era essas duas características que Fujimoto queria para seu personagem. De acordo com um tweet feito pelo Fujimoto em sua conta oficial. A batalha final de Makima contra Denji foi inspirada na luta de Kishot vs Araragi. No filme de Kizumonogatari 3. Um dos melhores filmes de anime, inclusive. Se você não viu Kizumonogatari. Você tá vivendo do jeito errado. Para esse vídeo, vá lá e depois volte. Porque é pra ver o vídeo até o final. Mas tem que ver Kizumonogatari antes. Na verdade tem que ter visto todo o Monogatari. Mas tipo, eu vou facilitar pra você e dizer que é só o Kizumonogatari por hoje. Na casa de Makima, ela possui uma ilustração emoldurada do Paraíso Perdido. A pintura assustadora que Makima tem pendurada em seu corredor. É uma das ilustrações do Paraíso Perdido. Do artista francês do século XIX. Gustave Dori. E essa obra em particular retrata a queda de Lúcifer. O que por si só já é um easter egg incrível. Além de acabar dando spoiler do que estava prestes a acontecer. Fujimoto já revelou que o nome de Makima possui vários easter eggs. E a maioria deles faz alguma ligação com o Denji ou o demônio da serra elétrica. Como por exemplo, na etimologia do nome de Makima em Katakana. Dá pra se notar que a primeira parte do nome Maki vem da palavra Makita. Uma marca japonesa conhecida pela sua fabricação de ferramentas elétricas. Sendo a motosserra a mais conhecida da marca. Além disso, ele também disse que se você remover o ki de Makima. Você fica com mama. O que se relaciona com o desejo de Denji. Que sempre buscou coisas maternais. Os olhos de Makima são a dica sobre sua verdadeira identidade. Muitos fãs foram imediatamente levados por Makima desde sua primeira aparição. Isso porque sem dúvida nenhuma não tem como ver os seus olhos e não notar que eles chamam muito a atenção. Fazendo que desde cedo, muitos fãs não confiassem nelas. E isso não é à toa. Afinal seus olhos em particular tem o design especialmente caprichado para ter uma forma hipnotizante. E que vidre os olhos de quem olhar. Sendo grandes, amarelos, com vários anéis vermelhos brilhantes por dentro. São extremamente semelhantes a uma espiral hipnótica. Esse padrão de redemoinho é frequentemente associado ao ato de colocar uma pessoa sob hipnose. Sugerindo a capacidade da mesma de controlar ou hipnotizar. E assim sendo uma dica sobre seu poder e quem ela realmente é. Makima manipula muito mais do que apenas humanos. Os poderes de Makima como demônio do controle não se limitam apenas a controlar e manipular os seres humanos. Mas muito mais do que isso. Makima pode controlar qualquer pessoa ou qualquer coisa que acredite ser inferior a ela. Isso se estende até mesmo a demônios, híbridos e até animais. Como quando foi mostrado ela conseguindo utilizar a audição de pequenos animais que ela estava manipulando. Para saber a localização de qualquer alvo que ela deseje. Ela também pode controlar entidades enquanto manipula certos aspectos de sua personalidade. Como quando Quanchi reapareceu aparentemente sob controle de Makima. Agindo muito mais carinhosamente com Makima em vez de hostil como ela normalmente é. Makima tem uma tolerância ao álcool extremamente alta. Já que ela é capaz de beber com Aki e Himeno sem mostrar nenhum sinal de debilidade. As grandes quantidades de álcool que ela bebeu. No entanto devido ao contrato com o primeiro ministro. É mais provável que qualquer dano que ela ganhe devido ao consumo de álcool. Seja redirecionado para outro cidadão japonês. Ou seja ela pode beber a vontade e é outra pessoa que se ferra. Aposto que muito bêbado ia gostar dessa habilidade. E embora eu diga que muitos a odeiam. A verdade é que Makima ficou em segundo lugar nas duas pesquisas de popularidade japonesa. Feito com os personagens de Shinsomei. Como sabemos o Japão adora suas pesquisas de popularidade. E adora acompanhar os personagens favoritos das obras. Mesmo na época em que os fãs suspeitavam dela. E depois na segunda pesquisa feita após sua identidade ter sido revelada. Makima continuou ficando em segundo lugar. Perdendo apenas para a própria Power. No quesito popularidade. Vejo que tem muitos homens de cultura nesse mundo. Conhecedores do grande culto das coxas grossas. Mas bem é por aqui que eu vou ficando. Esses foram os 10 fatos sobre Makima. A poderosa demônio do controle. Das grandes coxas grossas. Então eu espero que tenha curtido. Se curtiu já deixe seu like. Se inscreva no canal. Considere virar membro se puder. Que vai estar ajudando muito. Comente outro personagem de Shinsomei. Que eu possa estar trazendo 10 fatos sobre. Porque aquele que tiver mais like. Eu vou estar trazendo. Mas era só isso mesmo. Então eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Vídeo curto pra caramba. Fui. Vídeo curto pra caramba.